Música 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 E na costa da Sanga Terra, vaca e doze E o barulho Doce e sangue Eu rio com o fone de canalha Quando eu tenho festa, ela tava Aqui na chaveira já quase quarenta o dia Meu fico de arreio, relixando o seu maninha E pra passar a cura, nem canta, nem com lenda A luta, escuta o rito do sul E lá no picante, relixa todo o tortinho A boca na noite, me apareceu Os abelhos, me ririnha, dentro de casa Vai te quedar com a tecara Vai te quedar com a tecara Por você, Bruna!